Beleza, na aula passada então a gente descobriu quais foram os bugs, quais eram os bugs que a gente tinha que arrumar e a gente arrumou eles e agora a gente precisa então minificar de novo os nossos arquivos e subir eles no nosso servidor e a gente vai fazer isso agora. Eu tô aqui com o Uglyfy JS3 que a gente usou na outra aula para minificar o nosso JavaScript, a gente vai usar de novo então e também com o CSS ou tá, para a gente minificar o nosso CSS assim também como a gente fez na outra aula lá sobre otimização de arquivos, beleza? Então eu vou pegar aqui agora o nosso main CSS, vou dar um CTRL A, CTRL C, vou aqui, vou colar e aí ele já minifica para a gente, beleza, vou copiar aqui agora todo o arquivo minificado aqui e agora vou fazer o que? Eu vou lá no nosso arquivo que já está minificado, tá? Que é o que tá na nossa pasta public do nosso local aqui, beleza? E aí eu vou substituir ele, na verdade eu vou abrir ele aqui, tá? Vou dar um CTRL A, delete e agora eu vou colar o que eu acabei de copiar ali que é o nosso arquivo já mais recente, né? O arquivo corrigido, beleza? E agora eu vou fazer a mesma coisa com o nosso slider, né? Então ele já está aberto aqui na verdade, então eu vou dar CTRL A, CTRL C, beleza? Agora eu vou lá no nosso Uglify, vou dar um CTRL V aqui, ele vai minificar, eu vou copiar e aí então agora eu vou abrir aqui o nosso slider min, vou deletar tudo que tá aqui e vou colar o arquivo mais recente agora com as atualizações e vou salvar. Depois disso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar esses dois arquivos agora que estão aqui na nossa pasta local, né? No nosso computador aqui, na nossa pasta public e tal e atualizar lá no nosso servidor, na nossa hospedagem, beleza? Então o primeiro que eu vou atualizar vai ser o nosso main.min.css, tá? Eu já estou com o meu FileZilla aqui aberto, beleza? E já estou aqui dentro da pasta do meu projeto. Então agora eu só vou clicar e arrastar ele pra dentro da pasta CSS aqui, ó. E aí ele vai começar a fazer a transferência e vai substituir. Eu já tenho marcado aqui no meu FileZilla pra ele aceitar qualquer substituição de arquivo, por isso que ele já foi direto, tá? Mas se for a sua primeira vez aí que você estiver substituindo um arquivo, ele vai te perguntar se você tem certeza que você quer sobrescrever esse arquivo na pasta, beleza? Ah, e eu arrastei pra cima da pasta aqui, ó. E aí ele já jogou dentro da pasta então, mas eu poderia também abrir a pasta e aí só soltar aqui dentro, beleza? Dos dois jeitos funciona, tá? Aí eu vou voltar aqui agora na raiz, vou abrir a nossa pasta JS, tá? E aí agora dentro da pasta JS aqui, eu poderia só arrastar em cima dela também, mas dessa vez eu resolvi abrir pra te mostrar do outro jeito, tá? Então aqui agora eu vou arrastar o nosso slider.min.js com as nossas correções. Aqui, beleza? E agora eu arrasto, ele vai sobrescrever, vai fazer o upload, beleza? E agora vamos testar aqui no nosso navegador, a nossa primeira janela aqui na verdade, né? Deixa eu fechar essas outras que são todas locais. Beleza, e agora eu vou atualizar e vamos ver se isso aqui vai estar corrigido, beleza? Maravilha, corrigiu. Legal. Olha, a gente não tem mais a barra lateral, até dá pra ver que o limãozinho tá menor, ou seja, os arquivos que a gente acabou de enviar pro servidor estão funcionando, beleza? Bom, com isso, a gente praticamente finalizou agora de vez todos os bugs, né? Finalmente. E é isso, nosso projeto tá pronto, tá? Parabéns, você chegou até aqui. Maravilha. Eu sei que foi uma jornada longa, tá? Eu sei que a gente fez muita coisa, a gente aprendeu muita coisa, mas eu tenho certeza que toda essa jornada aqui vai servir muito pra você no seu futuro, tá? E não pense que acabou. Com certeza você vai ter muitos projetos pela frente aí que você vai usar muito do que a gente viu aqui e outros projetos você vai usar coisas novas, tá? Mas o importante é que você conseguiu, né? Você chegou até aqui, você finalizou o projeto e você passou por todo esse processo de fazer um site, um front-end design, né? Um site com HTML, CSS, JavaScript do zero, beleza? Então é isso. E a gente ainda vai ter mais uma aulinha que eu quero falar mais algumas coisinhas pra você na próxima aula. Mas então, mais uma vez, parabéns. E a gente finalizou então aqui o nosso projeto, beleza? Te vejo na próxima aula, então. Te vejo na próxima aula.